Você é aquela pessoa que tem uma história de tanta dor, de tanto sofrimento, não é? Você já sofreu muito em diversas áreas da tua vida e o teu coração não aguenta mais. Mas escute, o Senhor te trouxe aqui pra te dizer que Ele tá mudando a tua sorte. Assim como Ele virou o cativeiro de Jó e mudou a sorte de Jó, assim o Senhor fará na tua vida. Ele te visita e arranca a tristeza do teu coração, seja livre de toda amargura, seja livre de toda angústia. Você vai viver o melhor tempo, a melhor fase da tua história, um tempo de alegria, um tempo onde a felicidade que vem dos céus vai inundar a tua vida. Se prepara porque você vai viver uma grande virada. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse e já confirma aí nos comentários com teu amém.